Olá, eu sou a Nathalia Rezende e hoje eu vou ensinar como fazer um bombeiro de carnaval. Falta menos de uma semana para o carnaval e você ainda não tem nada pronto? Eu vou te ensinar com poucos passos e pouco tempo como organizar um adereço super legal. Vamos lá? Você vai precisar de cola quente ou cola de silicone, a que você tiver na sua casa. Cartulinas de EVA coloridas, podem ser com glitter ou pode ser fosco, do jeito que você gostar. Elástico ou alfinete, isso vai depender se você vai precisar prender a sua ombreira em alguma peça de roupa ou vai amarrá-la diretamente no seu corpo. Tesoura, acessórios e brilhos e outros materiais para você poder decorar. E o mais importante, a sua franja metalizada, que é conhecida no mercado como chicote metalizado. Eu tenho aqui dois tipos, o chicote liso e o chicote ondulado. Essa vai ser a grande base da nossa ombreira. O primeiro passo vai ser desenhar o formato da sua ombreira. Você pode fazer ombreiras de diversos formatos. Eu hoje vou usar o enchimento de tia como molde, mas você pode fazer o desenho que você preferir. O próximo passo é você pegar a sua franja metalizada e colar na parte interna, que vai ficar bem na dobra do seu ombro. Pronto, agora o que falta é a gente prender o alfinete ou o elástico, dependendo se você vai fixar dentro de uma peça de roupa ou amarrar diretamente no seu corpo. Pra não ficar aberto a parte interna, eu vou recortar um triângulo de EVA e vou colar em cima só pra isso aqui ficar um pouco mais fixo. Nesse caso, é importante sempre usar a parte fosca pra fora, porque é ela que vai encostar no seu corpo. Se você colocar essa, vai ficar te arranhando durante o bloco. E por último, é só fixar o seu alfinete. Se você vai usar isso numa peça, basta você fixar o alfinete e pregar na sua roupa. Se por acaso você vai usar sem camiseta ou com uma peça que não dá pra fixar com o alfinete, a minha sugestão é que você retire um pedaço do seu elástico, pregue dentro da sua ombreira e fixe aqui no meio com mais um pedacinho de EVA e aí você vai poder amarrar no seu braço. De qualquer forma, tá a própria sombreira pra você aproveitar muitos dias de carnaval.